O Vitória é a tendência do time que não sofre o gol de pênalti a crescer. Leandro Domingues na cobrança, olha o gol! Gol! Tá na rede! E é do Vitória, é de Wellington! Camisa 16, foi pra área, cabeceou com neve, toque de cabeça. Desenhou do Neneca, marca o segundo do Vitória, aos 34 minutos. Um minuto depois do pênalti perdido pelo Santo André, o Vitória amplia o marcador. Aí a preocupação do goleiro Edson Bastos. É oportunidade pra equipe do Vitória, cobrou a bola, resvalou, é gol! Gol! Gol do Vitória! Wellington! Ele bateu forte, a bola desviou e tirou qualquer chance do Edson Bastos de chegar. Um minuto do segundo tempo. O Vitória abre a contagem no barradão. Ele bateu forte, a bola desviou e tirou essa abastada. tem ouveu. Obrigado.